Jogamos há pouco tempo contra o Torriense. Fizemos um grande jogo. Sabemos onde erramos. A gente também sabe onde acertamos. Fizemos tudo para ganhar aquele jogo. Mas aquele jogo, como você já disse, foi um jogo que saímos com muita frustração porque não conseguimos um bom resultado. E cada jogo tem sua história. E é um jogo de taça, tem sua história também. E a gente vai com muita ambição para poder passar a eliminatória. Sim, é uma casa que eu conheço bem. Mas especial é passar a eliminatória e dar alegria ao clube e aos adeptos do Tom dela. Vou lá reencontrar alguns amigos que fiz. É uma casa que fiz bons amigos. Mas o mais importante é passar a eliminatória. É sempre muito mais fácil com os adeptos. e aqueles que conseguirem, aqueles que puderem, a gente conta muito com o apoio deles.